E aí galera do Bic Ronaldo, e hoje eu vou estar passando pra vocês a música Mil Cairão do Fernandinho para o CD Teus Sonhos Eu vou estar passando ela passo a passo, sem playback, sem nada, só ensinando os acordes, os riffs, os solos que se encontram dentro da melodia A música se encontra na tonalidade de Mi e a guitarra no DVD, no CD ela foi gravada, tá? Ela é dropada, eu adaptei ele, é ela pra tocar com afinação padrão, então você não vai precisar botar em outro tom e tal Você pode tocar dessa maneira que eu tô tocando aqui, você pode tocar ao vivo, pode tocar junto com a música, que ela vai encaixar certinho Espero que vocês gostem e dê um like Tá pessoal, então a gente vai dividir a música em quatro partes, tá? A primeira parte seria o riff da introdução da música A primeira parte seria o riff da introdução da música Sol estenido Si Mi bemol Repete isso quatro vezes e a gente termina com o sol sendo menor Sol desce Um delay de torcel A segunda parte seria o riff que a guitarra faz durante toda a música Tocando os acordes sol menor Tendo E Mi maior É sequência Então a gente vai fazer um riff baseado nesses dois acordes Mi bemol A sua nona S bemol Então Repete Sol estenido Direto lá no lá estenido Faz um slide pra si Volta Lá estenido Volta agora pra sol estenido Então Volta mais uma vez numa casa Fazendo o fá estenido Agora em cima de Mi, tá? Então Mi Si Faz um estenido Mi Agora slide de fá estenido pra sol estenido Volta Faz um estenido Mi Rá estenido Apera três vezes feito isso O Mi Vai terminar em Dó Sinido A terceira parte, tá? Que é basicamente o refrão A gente tem o sol menor estenido Sol estenido Sol estenido Minor Mi Mi Maior Si Si Maior E fá estenido Maior Vai ter uma parte que vai parar Vai ficar a bateria Logo após a guitarra vai estar fazendo uma sequência de notas aqui Que seria Traz duas vezes e começa e já começa Pessoal, nesse vídeo eu vou estar usando essa guitarra, essa Stratocaster Fender E eu estou usando o Elixir 010, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês o link pra quem quiser estar adquirindo Esse jogo de corda aqui, é um excelente jogo de corda, uma durabilidade excelente Hoje eu não estou usando o amplificador Fender Eu estou usando um Fire Overdrive, um Fire Automated Surgeon e um D3 Boss pra Delay, tá? Tchau Tchau